O número de evangélicos no Brasil não para de crescer. A previsão é que a partir de 2032, os evangélicos devem passar os católicos no número de fiéis. Nas últimas três décadas, o número de evangélicos cresceu rapidamente no Brasil, país onde a espiritualidade tem um papel preponderante na sociedade. O número de igrejas evangélicas no Brasil cresceu 228% nos últimos 25 anos. Esse crescimento é resultado de uma série de fatores complexos e interligados. Entre esses fatores estão a forte tradição religiosa do país, a cultura de evangelismo ativo, a influência do pentecostalismo, as mudanças sociais e culturais, o uso eficaz de mídia e tecnologia pelas igrejas evangélicas, o envolvimento político e o papel das igrejas na política brasileira. Esses elementos combinados contribuem para o contínuo crescimento e influência das igrejas evangélicas no país, impactando não apenas a vida religiosa, mas também aspectos sociais, culturais e políticos da sociedade brasileira.